E aí meus amores, tudo bem com vocês? Para mais um vídeo aqui, deixa muito like, o vídeo vai ser muito rápido Vou abrir um recebido Gente, eu estou muito chique, né? Estou recebendo Recebido dos meus fãs Chegou bem aqui, que lindo! Vamos ver o que é que eu estou furiosa Chegou diretamente, não sei da onde Que emoção, que emoção! Acho que vai ser um short shots Vai ser rápido, vou abrir e rasgar, né? Gente do céu, adivinhem o que é? É para receber máscara e rasgar a embalagem Gente do céu! Uma cafeteira! Meu Deus, está tudo solto Perigo, perigo, que eu sou boa de estragar as coisas Antes de usar Meu Deus, o tamanho do trocinho Meu Deus do céu, o tamanho da porcariazinha Embalado pelos fundos Olha Dei aqui uma xícara Até ranquei aqui o papel Olha, gente Tira aí essa outra Porque eu tinha que ver o nome dessa cafeteira aqui, hein? Olha, duas xícaras É só uma que cabe, né? Aí faz duas porções, né? Gente do lado da porcaria É Ai, gostei Olha, muito lindinha, gente Muito obrigada, meu fã Que me mandou Vou usar com muito carinho Amei! Aguardo mais!